Você fala em máquina de comunicação e há quem acusa o MBA de fake news. Procede? Não procede. Todas as vezes que a gente se equivocou nas notícias, a gente pediu desculpas, a gente se retratou, como qualquer veículo de imprensa também comete erros. Muito dessa história de fake news veio de uma pesquisa da USP que dizia que o MBA estava entre os 10 maiores disseminadores de fake news na internet, que inclusive o ex-presidente do TSE, o ministro Luiz Fux, abriu uma investigação com base nisso, em cima do Movimento Brasil Livre, e nós fomos atrás dessa pesquisa, ver qual era a metodologia, como é que foi feito, e nós descobrimos que essa pesquisa não existe. E posteriormente até foi publicado o artigo na Folha de São Paulo do pesquisador Pablo Lutelado, da USP, dizendo que ele tem várias discordâncias com a MBL, tem vários motivos para criticar a MBL, mas esse não é um deles porque essa pesquisa simplesmente não existe. Ou seja, criou-se toda uma narrativa e todo um alarde, o presidente da Suprema Corte para questões eleitorais do nosso país, abriu uma investigação com base numa notícia falsa para investigar supostas notícias falsas. E essa investigação que peta a forquivada, acabou? Acabou, não faz sentido porque eu acho que pelo menos... Agora, vocês são, tudo bem, vocês são agressivos, certo? Incisivos, eu diria agressivos. E como é que está essa incisividade que você fala? Como é que está o seu relacionamento com parlamentares de esquerda? É tranquilo, eu tenho trânsito em todos os partidos de esquerda, eu tenho trânsito em todos os partidos de centro, eu tenho trânsito em todos os partidos de direita. Eu sei separar a diferença ideológica de relacionamento pessoal. E eu acho que é assim que tem que ser, por isso. Foi muito comentado uma foto sua com o Marcelo Freixo, do PSOL. Com o Marcelo Freixo no Café do Plenário. Então eu converso com todas as lideranças petistas, comunistas, do PSB, PCBistas, PDTistas e todas as outras, que faz parte, é natural. É o meu trabalho fazer isso, inclusive. Claro, sim, com o deputado. Mas isso é no âmbito profissional. Tem alguém da esquerda com quem você sairia para tomar um chope? Eu sairia para tomar um chope? Eu, para aprovar projetos liberais, eu saio para qualquer um. Não, sem ter em vista projetos, só pela conversa mesmo. Só pela conversa, não tenho nenhum nível de intimidade suficiente, assim, também, não, para sair para tomar um chope, né? Mas também eu sou um cara meio antissocial. Nem de direita também não tem muitas pessoas que saiam para tomar um chope. Como é que você está valendo, bom, você, evidentemente, você mencionou já a Previdência, essa é uma pauta, obviamente, liberal. Mas como é que você está valendo, fora a Previdência, como é que você está valendo com o governo Bolsonaro? As demais pautas que o governo Bolsonaro tem patrocinado. E é modo como ele tem patrocinado essas pautas. Aí entra, da segunda pergunta, consigo dar uma resposta mais completa, mas da primeira eu entro naquele problema que eu citei no início, da transição de militante para parlamentar. Estando muito focado na área, nas comissões que eu atuo, eu acabo não conseguindo ter uma visão mais ampla do governo. Eu consigo ter visões dos setores com os quais eu tenho contato. E aí, já respondendo a segunda pergunta, eu tenho, naturalmente, bastante contato com a equipe econômica, com a equipe de articulação política em razão da reforma previdenciária, que é a minha principal pauta. Para mim, a minha principal pauta do mandato, eu acho que aprovando a reforma previdenciária, a gente dá um alívio, evidente que eu não vou parar de trabalhar depois da aprovação da reforma previdenciária. Mas é a coisa mais importante... É essencial, mas também na solução para tudo. Isso, exato. O país, de repente, não vai se transformar de primeiro mundo com a aprovação da reforma previdenciária. Mas dentro desses quatro anos, eu acho que o que de mais importante será votado é a reforma previdenciária. Acho que essa legislatura começa com um campeonato que começa pela final. A gente já disputa a final no começo e depois a gente vai indo para os amistosos. Mas, de todo modo, eu acho que o governo inicialmente errou muito em tentar demonizar a articulação política, em confundir a articulação com corrupção, em demonizar o Congresso Nacional. E isso gerou derrota, gerou retaliações dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Senado da República. Mas agora o governo tem mudado de postura. E esse é um dos pontos que eu mais criticava, era justamente a maneira como o governo tratava o parlamento. Agora você tem uma mudança de postura que, para mim, ficou o mais claro possível na votação do crédito suplementar, do PLN4, para o governo ter autorização para quebrar a regra de ouro. Quando o governo sentou com o PDT, com o PSOL, com o PT, com o PCdoB, falou, olha, nós precisamos desse crédito, nós não queremos que vocês apresentem destaques, que vocês obstruam a votação. O que é que vocês querem? O que a gente pode fazer para vocês não obstruírem? Liberaram mais recursos, especialmente para a educação, se não me engano, 3 bilhões de reais. E foi feito, foi aprovado com 450 votos ali, unanimidade, sem problema nenhum. Essa aí que eu acho que foi a virada de chave do governo, né? De deixar de demonizar o parlamento, sentar e conversar e fazer, efetivamente, que é a articulação. Que eu acredito até que tenha sido natural a cabeçada do... Acho que foi mais do que deveria ter sido, mas ainda assim acho natural do presidente Jair Bolsonaro ter cometido isso, porque ele nunca foi um parlamentar de composição. Ele sempre foi um parlamentar isolado, né? Ele sempre foi um parlamentar que não aprovava projetos, não conseguia barrar projetos. Ele era mais de tribuna, de discurso, de representação do que de projeto em si. Então ele não tinha mesmo... Mas ele tem 30 anos, Jair, mas mesmo com os 30 anos ele não teve essa condição nem de articular, nem de ser articulado. E você tem a ambição de ser um parlamentar de composição, parlamentar de projetos? Eu sou um parlamentar de projetos, sou um parlamentar de composição, mas sem perder também o discurso, como eu te disse. Separar muito bem o que é discurso, as minhas posições, que são firmes, eu coloco de maneira incisiva, sempre respeitosa, mas incisiva, na tribuna do relacionamento parlamentar com os outros que discordam de mim em diversos pontos. Perfeito. Como é que você... Enfim, você mencionou esse início, né, que esse discurso contra a articulação, contra o tomo-lá-da-cá, criou ruídos entre o Congresso e o Executivo, mas agora recentemente também houve um certo ruído ali com o ministro Paulo Guedes, reclamando do relator, do Sama Moreira, dos cortes que havia feito na Previdência, e em seguida o Rodrigo Maia entrando pode dizer que o problema tinha sido do governo, etc. Como é que você acompanhou isso tudo? É, eu acho que teve excesso de ambos os lados, mas de ambos os lados já arrefeceram também. Tanto o discurso do presidente da Câmara como do ministro da Economia, que se não me engano, acho que ontem já concedeu uma palestra falando que, não, tudo bem, a economia é suficiente, com 900 bilhões de reais a gente ainda consegue discutir capitalização, e eu desconfio que não tenha chegado a época da afirmação no ministro Paulo Guedes, que havia compromisso dos 16 líderes e do presidente da Câmara, dos 16 líderes que assinaram o apoio ao relatório do deputado Samuel Moreira, e do presidente da Câmara, de discutir a PEC de capitalização no semestre que vem. Que o que foi, a capitalização não foi retirada do relatório por uma rejeição à ideia de capitalização, mas por um sentimento do parlamento de que não tinha sido debatido o suficiente, porque a gente focou muito na reforma paramétrica, né? Como é que a gente salvava o sistema atual? E isso acho que acabou irritando, esse ruído de comunicação acabou irritando o ministro, que soltou aquelas declarações que eu acho que foram exacerbadas, acho que foram além do tom, e que teve a resposta do presidente da Câmara, que também acho que foi além do tom, mas felizmente está pacificado agora. Quer dizer que os dois foram incisivos, como você diz. Eu acho que passou um pouco da incisividade. Bom, tudo bem, o relator já baixou um tanto do 1,2 trilhão que era ambicionado pelo Ministério da Economia. Não existe o risco de, porque tem sucessivas fases para a reforma, plenária, depois Senado, etc. Não existe o risco de ela ir sendo paulatinamente desidratada e chegar abaixo dos 800 bilhões que... Não, eu não acredito, não acredito nisso, porque o acordo, o relatório, já inclui a maioria suficiente para se aprovar no plenário da Câmara e foi construído junto com os senadores. Tem um grupo de trabalho, não sei se é um grupo de trabalho, é uma comissão especial, feita com o Senado, para que o Senado acompanhasse, para e passo, todo o trâmite dentro da Câmara. Então, o que for aprovado na Câmara, eu tenho plena convicção de que vai ser aprovado da mesma maneira no Senado, mesmo porque a gente perderia muito tempo se eles fizessem uma modificação e a gente tivesse que votar mais uma vez a reforma na Câmara. No plenário, acho que vão ter destaques de marcação de posição, mas eu duvido muito que algum tenha sucesso. Eu espero e vou votar a favor do destaque que inclui estados e municípios na reforma previdenciária, mas eu tenho pouca fé nesse sentido de que vai prosperar. Perfeito. Quer dizer, você está otimista de que a reforma sairá e será satisfatória. Quando ela sai? Com a união dos estados e municípios, que é um ponto que, para mim, o ponto mais crítico, a minha maior crítica ao relatório seria a exclusão dos estados e municípios, que, tudo bem, eu defendo também a descentralização do poder, o pacto federativo, que você tenha suas regras próprias, mas a gente sabe que diversos estados e municípios estão absolutamente quebrados, a maior parte deles, na verdade, e precisam de um socorro urgente, e esse socorro urgente poderia vir de uma maneira muito mais rápida, caso isso já fosse aprovado e resolvido de vez no Congresso Nacional. Mas, enfim, foi uma escolha dos líderes, foi uma escolha do relator, e até agora, pelo menos, se não for revertido em plenário, está feito. Qual é a sua previsão de quando será aprovada? Na Câmara, acho que mês que vem, sem dúvida, antes do recesso. No Senado, eu não saberia te precisar, mas acho que vai ser dentro do tempo regimental necessário. Acho que, muito provavelmente, na Câmara, a gente vota a quebra de interstício, que é justamente para a gente poder votar os dois turnos numa sessão só. Acredito que o Senado vai fazer a mesma coisa, então eu não vejo isso passando aí de mais três meses. Agora, saindo da Previdência, você também está na CPI do BNDES. Isso. Como é que você acompanhou aí a demissão, a substituição do Levi na presidência do banco? Eu vi muito por cima, me pareceu ainda, está meio esquisito ainda para mim essa história. Esquisito? Por que esquisito, né? Porque, para mim, está faltando elementos aí para realmente justificar a demissão dele, e mesmo para justificar a fala do presidente, que foi bastante contundente. Então, para mim, tem coisas aí que ainda não foram apuradas pela imprensa, nem divulgadas pelo governo, que motivaram essa saída, mas que a gente não sabe. Existe, você aventou uma frustração do presidente por não terem aberto a caixa preta do BNDES. Do que você viu, até agora, vários depoimentos aí de ex-presidente do BNDES, ex-ministro da Fazenda, na CPI? Você diria que existe, de fato, uma caixa preta do BNDES? O que tem lá dentro? Eu diria que existe, mas não no caixa, mas nos parâmetros que foram utilizados para administrar o caixa. Pelo que eu tenho acompanhado da CPI do BNDES até agora, o desempenho, o que os ex-diretores, ex-ministros de Estado, ex-presidentes do banco têm dito, é de que todos os investimentos seguiram aqueles parâmetros do comitê que define as políticas do banco. Agora, o que eu acho que nós devemos nos aprofundar na CPI, que muito provavelmente é onde está o problema, é onde está o crime, na minha visão, são como esses parâmetros foram definidos e por quem foram definidos. Porque, tudo bem, é natural que o banco tenha suas políticas e que essas políticas, sendo cumpridas dentro dos critérios técnicos, você não tenha problema nenhum nisso. Agora, quais as motivações e quais os critérios que foram utilizados para estabelecer esses critérios? Para mim, é aí que está a negociação e que a gente precisa se aprofundar dentro dessa investigação do BNDES. Infelizmente, tudo ainda não pode ser levado a público, porque existe muita informação sendo apurada pela CPI, que é objeto de delação premiada e que nós não temos autorização da Justiça para divulgar, mas eu acredito, sim, que exista uma caixa preta e que nós estamos no caminho para abri-la. Esperamos que se abra, então. Você também está no grupo de trabalho de licenciamento ambiental, correto? Isso, sou o presidente do grupo. Presidente do grupo. Para onde está caminhando essas mudanças de licenciamento ambiental? Vai se afrouxar o licenciamento tal como existe hoje? Vai se facilitar o desmatamento? Não, não, não. Primeiro que o licenciamento não trata de desmatamento, de supressão de vegetação. O que trata de supressão de vegetação é o código ambiental, o antigo código florestal. Então, independentemente do que saia do meu relatório, não é uma hipótese, não é o objeto do trabalho. Mas, de toda forma, ele tem sido construído com, literalmente, todos os interessados no processo. Então, nós já tivemos, nós estamos fazendo uma agenda bastante intensa de audiências públicas. Tivemos segunda, terça e quarta, né? A maior parte dos parlamentares foram embora, mas o grupo de trabalho estava lá ontem, na quarta-feira, tanto que vim para São Paulo hoje cedo. E nós já escutamos o CNI, nós já escutamos o CNA, então a indústria, o agro, a SONGS, a WWF, o Greenpeace, o SOS Mata Atlântica, a associação dos secretários municipais de secretarias de meio ambiente, ex-diretores, ex-presidentes do IBAMA. Inclusive, quem me auxilia a fazer o relatório é uma ex-presidente do IBAMA, que é a Sueli, que é da consultoria legislativa da Câmara dos Deputados. Todos os setores têm sido escutados e eu tenho encontrado muito mais convergências do que eu imaginava. Então, acho que a gente consegue, sim, formular um texto equilibrado, né? Que mantenha o desenvolvimento sustentável do ponto de vista econômico com o desenvolvimento sustentável do ponto de vista ambiental. Acho que a ideia geral, evidentemente o relatório não está pronto, todas as discussões ainda não foram feitas, mas o ponto central é ter regra objetiva clara da segurança jurídica, inclusive por isso chamamos o Ministério Público Judiciário para participar, mais especificamente a 4ª Câmara do Ministério Público Federal para participar dos debates e pensar como nós podemos evitar a judicialização, tanto por parte dos empreendimentos como por parte do técnico do órgão público que assina, que você tem esse problema também. Então, critérios objetivos, segurança jurídica, prazo claro e transparência para todos os envolvidos e até os não envolvidos poderem acompanhar o processo online. Isso, da maneira como o licenciamento é feito hoje, não existe essa segurança jurídica, transparência? Não existe, não existe a exigência de que todo o processo seja público, digitalizado, para que todos tenham acesso. Não existe uniformidade de legislação. A gente tem mais de 70 mil leis sobre o licenciamento ambiental. Isso porque a competência para legislar sobre o meio ambiente é concorrente, Estado, município e União. E o que a gente busca criar é uma lei geral de licenciamento ambiental, que hoje não existe lei geral de licenciamento ambiental. O licenciamento é tratado por resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é uma legislação infralegal, o que, na minha visão pessoal, usurpa a competência do Parlamento de tratar o assunto. Então, a ideia é dar diretrizes gerais para que os Estados e os municípios tenham segurança de seguir determinados procedimentos e que esses procedimentos não vão ser judicializados posteriormente. Da mesma maneira, os órgãos licenciadores têm a segurança para estabelecer as medidas compensatórias e mitigatórias em relação aos impactos ambientais e o empreendedor tem a segurança de que, seguindo passo a passo, fazendo tudo de acordo com a lei, ele não vai ter o seu empreendimento embargado e nem vai surgir nenhuma surpresa no meio da obra. Antes de você entrar no Congresso, a gente não tinha ideia de que questões ambientais estivessem no seu escopo de interesse. Zero, zero ideia. É mesmo? Nem eu sabia. E por que você se envolveu nisso? Na verdade... Eu vou ser presidente por cima do grupo de trabalho. Como é que você chegou lá? Na verdade, é que tanto havia uma discussão muito forte dentro do Parlamento de quem é que conduziria o processo sobre a nova legislação de meio ambiente. Por um lado, você tinha a bancada ruralista querendo liderar esse debate e, do outro lado, você tinha a bancada ambientalista querendo liderar esse debate. E o que foi encontrado de consenso entre eles era o parlamentar que não tem nada a ver nem com uma nem com outra e por isso me escolheram. Por um lado, eu não tenho... A única coisa que eu já plantei na vida foi o feijão no algodão, que acho que alguns nem nasceram ainda, ainda falhei na plantação de alguns. E por outro lado, também nunca tive envolvimento com pautas de meio ambiente. Então, acho que foi meio obra do acaso que eu acabei me envolvendo nisso e tomando a liderança desse processo. Kim, você tem um chavão que hoje muitas pessoas usam, que dizem assim, eu sou liberal na economia e conservador nos costumes. Eu não tenho esse chavão, não. Não, você não. Você se define assim, não? Não, sou liberal. E eu acho que o liberalismo... Eu acho que é um... Primeiro que é um erro você tratar a ideologia como se trata a caixa de bombom, que é o que geralmente tomou o debate público hoje. Então, se eu sou a favor da legalização da maconha, então eu sou a favor do feminismo, eu sou a favor de cotas, eu sou a favor do aborto, eu sou fora Temer, eu sou fora Bolsonaro e eu voltei no PT. E eu acho que foi golpe. Ah, e acho que foi golpe. Ainda que nenhuma pauta tenha absolutamente nada a ver com a outra, já não. Essa caixa, você pegou esse bombom aqui, agora você vai ficar com a caixa toda. Da mesma maneira, na parte de... Ah, se eu sou contra o Estatuto do Desarmamento, então também sou a favor da privatização da Petrobras, dos Correios, da reforma previdenciária e a favor da reforma tributária. Ainda que boa parte dessas pautas não tenha nada a ver uma com a outra. Então, já tem uma crítica inicial que eu acho que o debate público brasileiro, apesar de ter se intensificado e melhorado de qualidade, de intensidade nos últimos anos, ainda é muito superficial e as pessoas ainda têm um sentimento de time, de futebol e não de política. Você não acha que o Imbéria contribuiu também para isso? O Imbéria não foi muito acirrado, muito doutrinário, às vezes, nessas pautas do Imbéria? Eu acredito que não, porque eram pessoas, as pessoas que tiveram contato com a Imbéria eram pessoas que nunca tinham contato com política e nunca tinham interesse nenhum e nunca tinham vertente nenhuma. Então, passaram a debater. Mas isso que você chama de incisividade... Passaram do zero para alguma coisa. Tem pouco a ver com isso. Essas coisas são de direita. Vamos ver, falar lá atrás adiante. Eu estou sendo incisivo, por exemplo, agora na defesa do debate profundo. Então, não necessariamente ser incisivo você é superficial. E eu acredito que existe, e voltando para a discussão do pressuposto da sua pergunta, existe muita coisa de princípios de liberalismo político e de conservadorismo político que se casam. O conservador, ele é, por natureza, um antirevolucionário. O liberal de hoje, já no passado já houve liberal revolucionário, mas o liberal de hoje, ele é politicamente um conservador. Ele não acredita em revolução, ele não acredita em ruptura institucional, não acredita em golpe. Mas uma parte da esquerda, no Brasil talvez não, mas enfim, uma parte da esquerda também não acredita em revolução. Não, isso, mas o liberal, estou colocando aqui o liberal, não estou colocando a direita, não acredito. Tem uma direita que acredita em revolução. Tem uma direita que acredita em derrubar, fecha tudo e vai, os milicos tomam conta e vai dar jeito no país. Tem essa direita, sim, que é revolucionária, que não é conservadora. Que se diz conservadora, mas não tem a menor noção do que significa conservadorismo, porque o primeiro princípio do conservadorismo é a prudência, e não tem nada de prudente de você botar fogo na casa inteira para construir uma do zero. Até a própria definição do conservadorismo é você ir consertando a casa velha e cheia de cupim, aos poucos, para você ter onde morar enquanto isso e não cometer os mesmos erros estruturais que você, dessa sua casa atual, antiga e cheia de problemas, começando uma do zero, você está fadado a cometer muitos dos erros que já possuiu na casa antiga. Mas, enfim, eu acho que nesse sentido muitos dos princípios casam, mas eu me defino como um liberal politicamente e economicamente, ponto. O MBR, no entanto, apoiou a censura, a exposição Curmusão em Porto Alegre. O seu colega Fernando Holliday chegou a dizer que celebrar isso, se não me engano, a expressão que ele usou foi uma vitória da pressão popular. Isso não é anti-liberal? Vamos lá. O direito de não consumir é um direito absolutamente liberal. O direito ao boicote é um direito liberal. Não, certo. Como não? Pelo amor de Deus. O boicote é. Se eu sou obrigado a consumir, eu não posso boicotar. O boicote é. Mas quando o boicote pede censura, quando se pede fechamento de uma exposição, aí você não está apenas não consumindo, você está querendo impedir que os outros consumam também. Não, o boicote é um instrumento... Mas o que o boicote pedia lá no Curmusão? O boicote é que não utilizasse dinheiro público para fazer aquela manifestação artística. Por que aquela manifestação em particular e não outra? Já pedimos várias outras. Já pedimos várias outras, inclusive com sucesso. Só que não foi divulgado e não teve o mesmo alarde na imprensa. Por exemplo, tem um programa de TV da Pugliese, que a gente bateu, 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 porque é financiado com dinheiro público. Eu nem sei direito quem é Pugliese, eu só sei que não quero financiar o programa dela. Não, porque você não queria o fechamento da exposição, você queria que a questão só era o dinheiro público. Não, se você vai financiar com dinheiro privado, faça a exposição que você bem entender. E mantenha, e pelo menos também coloque faixa etária para a exposição. E o que estava acontecendo naquele caso, naquela exposição específica, era que alunos estavam sendo levados sem autorização dos pais. Mas o pai não era sequer notificado. Quando o seu filho é levado em uma excursão, e eu fui em várias, quando eu era criança, meu pai sempre tinha que assinar lá, eu autorizo meu filho a ir à excursão. Isso é um problema pontual. Não, não é só um problema pontual. Você está dizendo que a reivindicação ali não era realmente fechar a exposição? Não, se o banco quisesse manter a exposição com o próprio dinheiro, que mantivesse. Não mantém com o meu. Mas foi que, lei Rouanet aquilo, certo? Foi. Enfim, a lei existe, você pode discordar dela, agora você tem como legislador, talvez possa tentar alterá-la, derrubá-la, o que valha. Tento. Mas ela existe, portanto não era ilegal o que o banco estava fazendo. Não, nem o boicote. Certo, mas eu vejo, até, enfim, quando a gente está debatendo o direito, a liberdade de expressão contempla, inclusive, que você tenha a liberdade de se manifestar contra a liberdade de expressão, certo? Certo. Você está me dizendo que não aconteceu isso na minha manifestação. Não foi um movimento contra a liberdade de expressão. Por parte do MBL, não. Por parte de outros foi. Pode ter sido que por parte de outros tenha sido. Agora, por parte do MBL, não. A gente jamais falou, isso não pode ser exposto em hipótese alguma. Não, o que a gente falou é, isso não pode ser exposto com o nosso dinheiro. Certo. E se for exposto para a criança, tem que ter autorização dos pais. Como acontece com qualquer manifestação cultural ou não. O governo Bolsonaro botou limites aí, né? Um milhão de reais, se não me engano, na Lei Rouanet. Nessa perspectiva que você está falando, de não ter dinheiro público para apresentações, você vislumbra, você militaria dentro do Congresso pela extinção da lei? Sim. Eu não acho que o problema seja o dinheiro público para manifestação artística. Eu acho que o problema é o Estado definir o que é manifestação artística que merece dinheiro público. Esse é o meu ponto central, minha principal crítica à Lei Rouanet, né? Arte é um negócio muito, mas muito, mas muito subjetivo, né? Porque várias pessoas têm opiniões diferentes do que é arte e do que não é arte. E esse é um debate interminável que se a gente for levar no parlamento, acaba a legislatura e a gente não chega a conclusão nenhuma. Agora, o Estado definir o que é, o que não é, o que merece dinheiro, o que não merece dinheiro, me parece muito autoritário. O que eu defendo como alternativa é que se crie uma Bolsa Cultura, por exemplo, que você pague para quem tem baixa renda para consumir entretenimento, para consumir arte, o que considerar do seu interesse, o que considerar arte e não o que o governo considerar. Essa é a minha principal crítica. Você só é democrata, não? No espírito, assim, você dá Bolsa para as pessoas de baixa renda terem... Na verdade, não. Tanto o sistema de vales, de Bolsas, foi idealizado por Milton Friedman, que é o Nobel de Economia Liberal da Escola de Chicago, na mesma escola do Paulo Guedes. Ou seja, o Bolsa Família é liberal também. Então você defende a manutenção do Bolsa Família também? Defendo, eu defendo até a lei. Para mim tem que ter a renda mínima para todo mundo, qualquer CPS. Você está com suplici nessa? Eu estou com suplici nessa, esse é o ponto que eu concordo com ele. Tem que ter renda mínima mesmo. Então você sairia com suplici para tomar um choque? Sairia com suplici para tomar um choque. O problema do suplici é que ele não só defende a renda mínima, ele fica oito horas defendendo a renda mínima para você. E no meio disso você está com a budila. Esse é o problema. Mas já estive com ele, ele é colega do vereador da MBA, o Fernando Holliday. Inclusive assinou... Uma das primeiras iniciativas do nosso vereador foi assinada pelo suplici, que é a criação da comissão para revogar leis inúteis e burocráticas. Leis inúteis e burocráticas? Isso. Como, por exemplo, uma que... A minha prefeita tem várias, maravilhosas, maravilhosas, entre aspas, mas no âmbito municipal... Maravilhosa de pitorescas. Isso. Você, por exemplo, paga imposto. Você paga imposto aqui na cidade de São Paulo. IPTU, sim. Aqui em São Paulo você paga o seu IPTU. Uma das razões pelas quais você paga, e um dos financiamentos, uma das destinações, é para você pagar o fiscal de mesa de bilhar. Para saber se as dimensões da mesa de bilhar do boteco estão adequadas ou se tem algum tipo de trapaço ali. Essa é uma legislação municipal que obriga a prefeitura a fiscalizar a mesa de bilhar e também lixeira de bomboniere. E também... E aí a gente pode ficar até amanhã, mas qual é o resíduo que guarda o vila Grete na feira? Nós também temos uma lei municipal disciplinando isso e com o fiscal sendo pago com dinheiro público para isso. E foi assinado pelo suprimento. Nesse espírito, qual é a sua opinião sobre essa tendência atual de banir o canudo de plástico? Eu acho uma bobagem, né? Primeiro que foi criado um terrorismo, uma propaganda gigantesca, como se fosse a maior causa de poluição ou de morte ou de extinção de animais e não tem evidência científica nenhuma disso. Causa problemas? Causa. Agora, não é esse apocalipse que foi pintado aí por setores da sociedade. E o outro ponto é que existem políticas alternativas muito melhores, como reciclagem, por exemplo, que é uma coisa defendida há muito tempo e que é uma política em que o Brasil ainda engatinha e poderia avançar muito nisso. Eu tive esse ano em missão no Japão e lá, realmente, é evidente que da noite para o dia a gente não vai ter a mesma estrutura. Mas lá a pessoa utiliza basicamente a estrutura de reciclagem, não só para produzir novos produtos a partir de lixo, mas também para produzir energia. Então é um negócio que é revolucionário, no bom sentido. Deputado, nós fomos aqui da Previdência até o Canudo, passando por censura, passando por BNDES. A gente poderia continuar conversando bastante tempo, mas temos que encerrar. Agradeço a sua presença e o sucesso do Congresso. Obrigado. Este foi o Páginas Amarelas. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Em relação à suposta troca de mensagens entre o então juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol em relação ao Movimento Brasil Livre, primeiro eu acho que demonstra que há fraqueza em demonstrar irregularidades na Lava Jato, porque a questão, a afirmação sobre o MBL não tem absolutamente nada a ver com ilegalidades praticadas no âmbito da Lava Jato, que era o grande compromisso do Intercept, que disse que só publicaria questões de interesse público e isso, a meu ver, não tem nenhuma relevância com interesse público. E no segundo ponto, trata-se de uma bobagem, uma tentativa, ao meu ver, de criar atrito político ou mesmo a tentativa da imprensa de ganhar clique com manchete barata tentando jogar o MBL contra o ministro Sérgio Moro, o que não vai acontecer, nós temos um projeto conjunto, que é o pacote anticrime, que nós trabalhamos aqui dentro da Câmara dos Deputados para aprovar, vamos continuar trabalhando e não vai ser uma bobagem dessas que vai fazer com que a gente pare de atuar em conjunto. O ministro já fez um pedido de desculpas ao MBL, já afirmou que não consegue afirmar a veracidade das mensagens, já que ele não tem mais essas mensagens, todas já foram excluídas, mas ele disse que se eventualmente afirmou isso, se desculpa, respeita o Movimento Brasil Livre, sempre respeitou pelo combate que fez a corrupção, pela mobilização que fez as suas, combatendo a quadrilha que tomou conta do nosso país durante 13 anos e mantém o respeito do MBL, mantém a interlocução com o MBL, assim como nós do MBL mantemos respeito ao ministro Sérgio Moro. MBL